Você lembra, Marquito, quando você esteve aqui em Garapava, no circo, Peteleco, que eu entreguei uma carta pra você entregar pro Ratinho, você nem entregou, né? Você é tão invejoso que você nem entregou a carta que eu entreguei pra você no circo aqui em Garapava, no circo Peteleco. Não custava nada você entregar pro Ratinho essa carta que eu entreguei pra você aqui em Garapava, no circo Peteleco. Quando você esteve aqui em Garapava, você é tão invejoso, Marquito, do SBT, que você nem entregou a carta que eu entreguei pra você aqui no circo, aquela vez que você esteve aqui em Garapava, no circo Peteleco. Não custava nada você entregar essa carta pro Ratinho, do SBT. Você trabalha na televisão, não custava nada. Você é tão invejoso, Marquito, do SBT, que você nem entregou a carta que eu entreguei pra você, que era pra entregar pro Ratinho, do SBT. O Ratinho tem que saber disso, viu, Marquito, do SBT. Aquela vez que você esteve aqui no circo Peteleco de Garapava, entreguei uma carta pra você, pra entregar pro Ratinho, do SBT. Você é tão invejoso, Marquito, do SBT, que você nem entregou pro Ratinho, do SBT, quando eu entreguei a carta pra você aqui, no circo Peteleco, quando você tava aqui em Garapava, quando você veio aqui. Mas não tem importância não, você vai me ver eu ainda, nas televisão ainda, nos programas de televisão, valeu? Não tem importância não, o dia de amanhã pertence a Deus, tá bom, Marquito? Não tem importância não. Você tem muita inveja dos outros, Marquito, do SBT. Se não você entregar uma carta pro Ratinho, do SBT, que eu pedi pra você. Ainda até paguei pra tirar foto com você no circo aqui em Garapava, no circo Peteleco.